Nesta sexta, nas novelas da tarde do SBT. A Simone me irrita cada vez mais. O casamento aprisiona. A paixão antiga ainda vive. E pra confundir ainda mais os sentimentos. Vou pra fazenda da Simone. Conhece alguém lá? Um homem encantador. O Otávio Narváez. Nesta sexta, 5h15 da tarde. Nenhuma outra mulher vai roubar o Otávio de mim. Só a morte. Coração Indomável. Coração Indomável.